Olá, meu povo! Tudo bem? Já está disponível no meu espaço digital o Presente Natura Crisca Romance. Para amores românticos que olham a vida com otimismo, defumação inspirada nas nuances do chocolate rosa, deliciosamente feminina e surpreendente. Presente Natura Crisca Romance por apenas R$ 103,90. Aproveita, já está disponível no meu espaço digital. Legenda Adriana Zanotto